Mami, entra aqui no meu carro, que a gente vai pra casa, tá bom? Ô, Luluca, eu queria conhecer todas as atualizações aqui do Brookhaven. Eu também, mami. Olha aí, Luluca. Eu tô pensando em colocar... Mas você não tem vassoura. Hã? Você é bruxa. Ah, mas hoje eu não vou na minha vassoura, hoje. Eu me vou no carro, normal. Eu vou na minha limusine, mami. Nossa, já aceitei. Entrou? Pera aí, vamos esperar os miglotes. Vou colocar, sabe que cor? Rosa. Olha que linda. Rosa assim, ó. Ó, eu queria, hein, Luluca? Queria? Queria. Gostou da minha... Ocorreu um problema na minha limusine roça. Houve um equívico. Agora vai. Vai lá, equívico. Tá, né, Luluca? Bota aí o som. Só que o som diz aí. Tu me chama, amiga. Eu fiz um remix. Chegou, Luluca? Não, não é. Tá pegando fogo. É a casa do miglote. Ai, coitado, Luluca. Vou estacionar aqui. Ih, gente, essa casa também já tá ocupada. Vamos procurar outra casa. Você tem que pôr sua casa no lugar, é isso? Tem que. Tem que colocar a minha casa, mas só que ele tá ocupado. Olha, Luluca, tá cheia de coisas de Halloween. Brookhaven is cool. E aí tem o Fantasminha. Não. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Espera, eu quero ver se tem mais fantasma lá dentro, Luluca. Tá bom, vamos lá. Você vai ser student ou teacher? Eu vou ser teacher. Eu vou ser student. 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 Oi. Teacher, né? Peguei meu armário, mami. Ai, eu vou aqui subir na escola já. Ai, que linda, tem coração. Tem quase um papo azul. Tem a minha família no armário. Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Eu quero ir. Vamos lá, todas as miglinhas estão aqui juntas. Cadê, mami? O que você falou? Eu vou dar aula aqui de piano pra vocês. We wish you a Merry Christmas, Will. Mas isso é de Natal. Ah, é? Amei tocar piano. Agora fiquei com as mãozinhas tocando piano. Vai ficar pra sempre. Tocando piano. Olha lá, eu tô pra sempre tocando piano. Aí você abaixa. Vou pegar outro armário. Não quero mais aquele. Comida. Light. Olha, a comida. Nossa, tem uma miglinha toda de hoverboard. Sério? Nossa, a miglinha também. Vou andar de hoverboard também, mami. Sou doida. Cadê? Cadê? Aqui. E sabe o que vai ser? 35 espíritos do meu hoverboard, ó. Uhul, tô doidora. Olha o meu hoverboard, loucão, mami. Loucão. Oi. Você tem que ir com o seu hoverboard dizer uma coisa muito legal que tem aqui? Eu agora não tô mais com o meu hoverboard. Olha só, aqui é um espaço de arte. Tem piano, tem uns quadros ali pra gente fazer as pinturas. Ai, olha, eu vou fazer uma pintura, mami. Pera aí, eu vou escrever uma coisa. Meu Deus. Tô com medo, Luluca. Tá parecendo aqueles rabisco em vidro, sabe? A gente tá perto do Halloween, não dá medo, hein? Ai, meu Deus do céu, gente. Sabe aqueles no espelho, mami? Ai, que horror. Acho que não vai caber. Nossa, que letra, hein, Luluca? Nossa, tá linda, né, mami? Eu sei. Uhul. Pera. Pera aí. Tô perando. Ó. Ó, que chique. Nossa. Que bonito, hein? Ó. Ó, 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 ó. O que você achou? Ó, ó, ó. Não, tô na minha obra? Pera aí. Deixa eu ver se aparece. Tá aparecendo? Não. Será que dá ok? Dei um enter, mas não acontece nada. Ah, só você que vê, aí tá legal, né, Luluca? Ah, queria que os mailinhos vissem. Fiz até umas confetes, ó, que bonitinho. Vou fazer uma perda agora. Mami, agora, para, e o que sai? Ai, não pegaram pro carinho. Ó, Luluca, eu queria te mostrar essa sala aqui, ó. Qual? É uma sala de luzes, presta atenção. Meu Deus, mãe, cara. Olha que legal. Vamos colocar vermelho. Ai, meu Deus, mas como que faz, mami? É o palco, ó. Acho que você tem que iluminar o palco. Ai, eu vou lá no palco, mami. Vai lá, Luluca. Eu vou tentar te ensinar. Ai, mami, meu Deus. Olha aqui, vou abaixar a cortina. Ui, minha leite. Vou abaixar aqui a cortina, peraí. Cortina. Nossa, a cortina tá fechando. Peraí que vai começar o show, hein? Ah, ó, assista aí o show, mami. Meu Deus, vou abrir as cortinas. Três, dois, um e... Olá, meu público. Sejam bem-vindos... E você continua tocando piano. Eu continuo. Sejam bem-vindos ao nosso show. Olha como meu cabelo fica na louca, mami. E hoje, sabe o que iremos falar no nosso show? O quê, Luluca? Sobre o Halloween. Hoje nós iremos dizer que está disponível o Halloween do Brookhaven. Esse anúncio, Luluca. Agora vamos ver o que de fato tem nessa cidade. Olha isso, mami. Eu tô nas costas da menininha. Ai, que bonitinha. Coitada, Luluca. Você é pesada. Ai, tá bom. Tadinha. Eu vou sair. Oi, Luluca. Tem a sala de aula aqui, né, que você já viu. E não temos mais decorações de Halloween. Não temos? Então vamos sair daqui e vamos pra outro lugar? Vamos pra outro lugar. Ai, achei a saída. Eu ia falar que eu não tava encontrando a saída, mami. Vou colocar um marom aqui. A gente pode pegar? Não, mami. Não. É que o seu subiu. Eu vou colocar o meu de novo. Você vai entrar no meu? Não, eu vou subir essa rampa aqui. Não, vai entrar no meu carro. Eu quero colocar o meu. Agora eu preciso colocar um busão. Meu Deus, já foi no busão agora. Ih, a Niquelinha tá dirigindo meu busão. Pera aí que eu vou colocar outro. Ih, vou ter que esperar. Pera aí, agora eu vou dirigir o busão. Pronto, deixa eu colocar outra cor. Vou colocar azul agora o meu busão. O meu busão. Vamos lá, todo mundo vai entrar no busão. Você já tá, mami? Pera aí, por mim. Pera aí, mami. Ó, fica parada rapidinho. Fico. Aí, fica parada. Pera aí. Não dá, ele tá me deixando. Ah, tudo bem. Aceita meu convite. Aí, ó, colocar. Uhul. Aí, você fica aqui no meu ombro, ó, mami. Vamos. Enquanto eu dirijo. Vamos lá, filha. Tô cheirando seu cangote. Não, mami do céu. Vamos lá. Lucas, você passou perfume hoje? Nossa, passei. E o meu chulé na sua cara, como que tá? Tá, tá ruim, viu? Tá ruim? Tá ruim, viu? É que a minha... Pera aí, o que tá escrito aqui, mami? Tá escrito... Slow down. Slow down. Slow down. Trick of dreams. Não sei o que. Uhul. É nossa travessura. Será que tem... Olha as amobrinhas na frente das casas. Eu acho que quando tá com isso, é porque a pessoa tá participando, mami, do Halloween. Mas esse miguelinho põe até fogo na casa. Lu, para o ônibus. Vamos ver esses miguelinhos aqui que dão doces pra gente. Vamos ver como que pede doce. Aí ele vai bater naquela porta da... Mas o que que é isso? Lindlom. Justo desse, Lu, você vai pegar doce queimado. Lindlom. Não dá pra pedir doce? Vamos em outro lugar. Vamos nessa miguelinha. Isso, da Lara. Lara, tem doce na sua casa? Pera aí, dá pra entrar. Uhul. Aê, vamos ver se tem... Ah, Mami, ela não tem doce. Doce ou travessura, Lara? Travessura. Ela não tem doce em lugar nenhum. Eu achei aquele miguelinho não tinha doce. Daí quando os outros miguelinhos vieram pedir, falaram doce ou travessura? E botaram fogo na casinha dele. Ah, porque ele disse travessura? Ah, é. Vamos ajudar ele a apagar o fogo, gente. Mas que isso? Ele trancou a casa. Cadê a casa pegando fogo? Pera aí. E parou o fogo. É, parou o fogo. Acabou? Parabéns, Miglis. Aê, Miglote. Mami, você continua aí. É que tá mais confortável pra mim, sabe? Você não precisa ficar andando, né? Não, não tô fazendo muito esforço. Compreendi. Olha, viu? Tem aquela garagem no outro. Pera aí, pera aí. Mas cadê, Mami? Por que a gente tá nesse barranca? Eu não vi, Mami. É essa garagem? É. O que que tinha? Parecia que tinha um chão de Halloween. Palminho? Como? Vê se o Gamer deixa você entrar, Lula. Meu Deus, Miglinho, deixa eu entrar. Olha lá, Lula. Gamerson. Gamerson. Ou é Jamerson? Jamerson. Não sei, Miglis, deixa a gente entrar. Miglinho, deixa a gente entrar na sua casa. Não vai ser do travessura. Olha, Miglinho, tem um palminho de dança travessura, Mami. Então eu também quero. Achei, Mami, o palminho de dança travessura. Ah, mas cadê? Pera, pera, aqui, ó. Eu também quero. Aqui, Mami. A gente tá preso na casa do Miglote. Ai, meu Deus. Se não, vamos dar uma volta por trás, Luluca. Tem um jeito de cair daqui. Pera aí, eu vou te pedir de novo, tá? Pra subir em mim. Vem cá. Eu que quero ficar com você. Pronto, aceita aí, Mami. Meu Deus, lá vou eu. Oi. Oi, Luluca. É que assim, acho que fica mais fácil da gente sair, entendeu? Juntas, assim, entendeu? Acho que não, Luluca. Ah, saímos! Ah, deu um bug! Não, é que a Miglinha colocou a gente dentro do carrinho e ela colocou a gente pra fora. Entendi. Luluca, vamos então agora... Pedi doce. Isso. Aqui, ó. Hum, peraí, peraí. Aqui, tem posições, eu acho, com doce, ó. Peraí, peraí. Aqui, ó. Tem esse jeito de ficar com doce, tem esse, tem esse. Ai, que fofo. E, peraí, faz silêncio. Deixa eu rapidinho, Mami, que eu acho que ele fala alguma coisa. Peraí, vamos escutar. Take a trick. Ele pergunta se é doce ou travessura. Vamos fazer isso na casa de alguém? Vamos. Vamos lá, vamos perguntar. Vou perguntar, vou perguntar aqui nessa casa. Oh, meu Deus, vamos ver se o Miquelinho vai ouvir a gente. Peraí. Vamos lá, peraí, aqui, aqui na casa da porta dele. Take a trick. Perguntei. Miquelinho? Ele não quer acordar, Maluca, tá muito tarde. Que horas são? Mas são seis da tarde. Seis e meia da tarde, é mesmo, né? Hora de janta. É, né? Que coisa. Hoje é que dia você manda, tá? A gente só conheceu a escola até agora, então... É verdade. Que tal a gente entrar no meu carro, então, e conhecer outros lugares? Bora, Maluca. Vamos de hoverboard, Mami. Ai, vamos lá, hoverboard. Vou pegar aqui de novo, peraí. Mami, só na pé mesmo? Porque eu acho que a gente tem que pedir dois a pé, né, Mami? É verdade, Maluca. E eu acho... Vou te derrubar. Eu acho, Maluca, que a gente tem que ir pra um lugar que tem comércio, porque a gente... É, também acho. Aqui, ó, Rockstar. Será que tem alguma coisa? Não, não tem nada nessa loja. Não tem? Cadê você? Tô indo aí de hoverboard, Mami. Cheguei. Por que você não perdeu seu patinete? Pra você ir mais rápido. É, porque eu gosto de ir até, Maluca. A escola a gente já foi. Aqui tem o quê? Aqui, mas a gente não tem nada de... De... De hospital. Será que tem alguma coisa? Acho que não, né, Maluca? Tem sim, Mami. Tem? Olha aqui. Tem aqui uma bobrinha. Uma bobra? Uma só bobrinha. Uma só bobrinha. Deixa eu ver se você tá bem, Mami. Vem cá. Tô indo, Maluca. Cadê? Vou ver seu ouvido. Cadê você? Cadê você? Tô aqui, Maluca. Não tô te vendo. Aqui, deixa eu ver seu ouvido, Mami. Vem cá. Ah, ele tá bom, tá bom, Mami. Você tá meio sujo. Tá bom, Maluca. É, Maluca. Eu quero ver se eu faço uma... Brookhaven cemitério. Eu quero, Maluca. Quero ir. Cemitério do Brookhaven. Aonde vai, Maluca? Como que vai pra lá? Vem cá, Mami. Ah, tá. Você tá indo pra aí? Tá, tá, tá. Ai, meu Deus, Mami. Cuidado. Ai, mas é só ouro, cemitério. São nove da noite? Ai, meu Deus. Game creator with a thumbs down. Nossa, Alicia Keys. Justin Bieber. Ai, meu Deus. É o Justin Bieber. É o Justin Bieber. Sim, é, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos abrir, então. Mas cadê o Justin Bieber daqui de dentro? O Justin Bieber não tá ali. O Justin Bieber não tá ali de verdade, gente. É uma encanação. Ainda bem. Ai, olha que é o cachorro, Mami. Ele tá aqui de verdade. Luluca, até Post Malone tem aqui, gente. Que horror. Ai, gente, que horror. Ai, deu pra ti. Quem tirou aqui a terra do Post Malone? Luca. Que liso, Mami. O staff do BTS tá aqui. Ai, gente, que horror. É, tu? Ai, que maléfico, Luluca. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha que eu quero mais esse que me quero. Olá. Olha que eu escrevi, Mami. Não. Olá, Ripe. Ai, cada um escreve o que que é. Ai, credo. Olha o que a menina colocou, Mami. É. Meu coração, Ripe. A menininha escreveu ali. Vamos embora. Tô triste, não gostei, gente. Olha, no Fire Station, eu esqueci o nome. Bombeiro. Bombeiro. Vou pegar aqui um carro. Onde você tem a danceteria aqui, Luca? Danceteria, Mami? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. Vamos, vamos. Pera aí, gente. Tem uma super abóbora em cima da ice cream. Ice cream, chilling, chilling. Ice cream, chilling. Mas não tem nada a ver. Ah, tem só uma abóbora lá dentro. Vou comer patinete. Patinete, patinete. É, Luca, a padaria também não tem nada. Eu acho que não tem mais nada aqui, Mami. Na polícia, você já viu? Já. E nesse nails e hair não tem também. E esse restaurante que tá com fantasminha, Mami? Esse tá bem fofo, Luca. Você já... Buguei. Você já entrou? Não. Bora lá, Lu. Bora lá? Meu Deus. Eu ia dizer, vamos lá. Isso aqui eu misturei. Vamos lá com bora lá. E ficou bora lá. Olha isso. Mami. Uhul. Pera aí. Ai, não. Cai na piscina toda hora. Pumpe. Pumpe. Cuidado que a piscina não é meio afunda, hein, Luca? Uhul. Agora o forno escorrega. E, Mami, quando eu chegar lá embaixo, vou falar uma coisa. Muito legal. Ok. Estamos aguardando. Uhul. Feliz Halloween. Uhul. 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 Eu gosto de pôr uma fantasia. Eu também. Eu gosto de colocar fantasia e ficar pedindo doce, Mami. Mami, a gente não conseguiu ir na danceteria, né, Mami? Pra gente dançar. Mas ainda tem vários dias até chegar o Halloween do Luca. Então... Se o pessoal deixar muitos long likes, a gente pode voltar e ir em vários outros lugares aqui no Brookhaven, né, Mami? Isso mesmo. E quem sabe o próprio criador do mapa não coloca outras coisas de Halloween, né? Mami, eu acho que se ele colocasse mais coisas, eu acho que ia ficar mais legal, né? Porque ainda não tem tanta coisa aqui no jogo. E se vocês quiserem indicar um mapa pra gente, pra gente gravar Halloween, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai. Exatamente! Um super beijo, a gente se ama muito em vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. Fui. Fui.